Através do sistema da PixMac é possível acessar os relatórios de conexão Wi-Fi para obter as oscilações que ocorreram no controlador durante a data atual em um resumo dos dias anteriores. Assim que aberto o relatório é possível visualizar os controladores dentro de retângulos nas cores verde, laranja ou vermelho, sendo que o vermelho a conexão deve ser avaliada. O laranja está com uma conexão mediana e o verde está em uma conexão boa. Vamos usar de exemplo o serial MAC 105. Nesse caso o controlador está vermelho. É possível visualizar a conexão na data atual. Essa conexão vai apresentar um histórico detalhado da oscilação que esse controlador está tendo na data atual. Observe que o MAC 105 não teve nenhuma oscilação desde a meia-noite, que é o horário que o relatório começa a contabilizar. Eu também posso visualizar os históricos dos outros dias. Eu venho em históricos geral e consigo visualizar um resumo de quanto tempo offline o controlador ficou. Nesse relatório eu consigo visualizar os últimos 30 dias. Eu também posso fazer o reset dessas informações. Eu vou em histórico detalhado e aperto em limpar. Dessa maneira é possível avaliar melhor a conexão do seu controlador. Caso necessite de alguma ajuda ou mais informações sobre a conexão do seu controlador, entre em contato conosco.